Olá meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês mais uma possibilidade de cartão de crédito que são os cartões oferecidos pelo Banco PAN. O Banco PAN está há bastante tempo no mercado, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre isso, o que faz com que as pessoas sintam assim uma certa segurança, uma certa confiabilidade a mais e ele oferece algumas opções de cartões de crédito que eu vou explicar para vocês, tá pessoal? Então o Banco PAN oferece seis opções de cartões de crédito, tem o cartão PAN zero anuidade, que é um cartão sem anuidade, que oferece cartão adicional e controle do limite no próprio aplicativo do Banco PAN, tem o cartão PAN Internacional, que tem o programa PAN+, cashback e 40 dias para você pagar a fatura, tem o cartão PAN Gold, que é o programa PAN+, PAN Alerta e cartão internacional também com cashback, tem o cartão PAN Platinum que oferece clube de ofertas, cashback e cartão internacional com cashback, cartão PAN básico, que é sem anuidade, cartão internacional e total controle por aplicativo e tem o cartão PAN consignado, sem anuidade, pagamento automático e mais limite de crédito, tá? O Banco PAN, hoje ele é um banco digital que oferece conta digital grátis e muitas vantagens financeiras para os clientes. Para abrir uma conta digital ou solicitar o cartão de crédito é totalmente por celular, tá? Então não tem burocracias ou algo nesse sentido, veio também para trazer bastante facilidades, tá? Como eu já falei para vocês, ele oferece várias opções de cartões de crédito, eu já citei algumas com alguns benefícios, está passando um trator, então se vocês escutarem algum barulho é do trator e todos esses cartões, todas essas versões estão disponíveis na bandeira Mastercard e na bandeira Visa, exceto o cartão consignado, tá? Todos eles têm a escolha ali, então, da bandeira Mastercard e Visa. Todos eles também oferecem já serviços básicos, como tecnologia contactless, que é o pagamento por aproximação, tem cartão virtual para você fazer as suas compras online com mais segurança, tá? Tem a escolha da bandeira, onde você vai contar com os benefícios conforme a bandeira que você escolher, como por exemplo no Mastercard, você vai ter acesso ao Mastercard Surpreenda, que é um programa de pontos ali da bandeira Mastercard e no Visa tem o programa Vai de Visa, que também é um programa onde você consegue descontos e várias promoções exclusivas, tá, pessoal? Falando um pouquinho mais sobre eles, cartão de crédito PAN zero anuidade, ele oferece controle dos gastos em tempo real e ajuste de limite de crédito diretamente pelo aplicativo, quem possuir esse cartão pode solicitar cartão adicional, tá, que todos os gastos eles vão ficar na fatura do titular, que controla o limite do adicional direto do aplicativo, além disso também é possível parcelar a fatura em até 18 parcelas fixas para você conseguir organizar a sua vida financeira. O cartão de crédito PAN internacional, ele tem anuidade de 240 reais ou 12 vezes de 20 reais, mas é possível ter 100% de desconto se você usar o programa Use Mais Pague Menos, além disso é possível aproveitar as vantagens do PAN+, que a cada um dólar gasto pode acumular um ponto, tá? Esse cartão também oferece esse cashback, que devolve o dinheiro na sua fatura, porém, quem deseja esse cartão precisa ter uma renda mínima de um salário mínimo, tá? Esse cartão possui aceitação internacional e nacional, além de oferecer 40 dias para o pagamento da fatura. Temos também o cartão de crédito PAN Gold, que tem anuidade de 349 reais e 92 centavos, ou 12 vezes de 29 reais e 16, tá? Onde também é possível ter 100% de desconto utilizando o programa Use Mais Pague Menos. O cliente também pode ganhar pontos no PAN+, a cada um dólar gasto, pode acumular 1,2 pontos, tá? Esse cartão oferece cashback na fatura, disponibiliza 40 dias para pagar e possui aceitação também nacional e internacional, tá? O cartão de crédito PAN Gold oferece serviço PAN Alerta, que envia avisos de compras, promoções, fechamentos de faturas e outros lembretes. Temos o Platinum, que tem anuidade de 499 reais e 92 centavos, ou 12 vezes de 41 reais e 66, mas também é possível ter desconto ao utilizar o programa Use Mais Pague Menos, tá? O portador desse cartão ainda pode usar o clube de ofertas PAN, com descontos exclusivos em diversos parceiros. Me desculpem, mas é que eu estou o dia todo gravando vários vídeos, então eu já estou um pouco assim cansada, né, pessoal? Inclusive estou olhando bastante no roteiro por conta disso, que hoje o cansaço pegou, mas tudo certo. Logo eu consigo acabar esse processo de gravações, né? Esse cartão ainda oferece cashback com valores descontados na fatura do cartão de crédito Platinum, tá? Para ter esse cartão, com aceitação nacional e internacional, é preciso ter uma renda mínima de 5 mil reais, tá? Temos também o PAN básico, que possui anuidade grátis, também possui total controle pelo aplicativo e solicita renda mínima de um salário mínimo, tá, pessoal? Esse cartão pode ser usado em compras internacionais, também pode se solicitar cartão adicional e tem 40 dias para pagar a fatura. E basicamente, é isso, gente. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Ah, muito importante, para fazer a solicitação, você vai baixar o aplicativo, tá? Vai preencher ali com os seus dados para conseguir fazer a solicitação, então, tá? Se você for aprovado, em todas as situações, você já consegue utilizar o cartão virtual, enquanto o seu físico não chega. E lembre-se de usar com consciência, porque vale lembrar que cartão de crédito é brinquedo de gente grande e precisamos usar com responsabilidade, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho!